Olá irmãos, graças a Pai do Senhor Jesus, bom dia para todos, a Pai do Senhor Jesus, vamos aí para mais um áudio do dia e hoje nós vamos falar sobre a onipotência de Deus, todo o poder que Deus tem, Deus ele não precisa de propaganda, ele não precisa de anúncio, não precisa que ninguém declare suas vantagens, muito menos aquilo que ele pode fazer, porque Deus definitivamente não depende do reconhecimento de ninguém, ele é Deus, não há outro como ele e o seu agir, o seu mover é segundo a sua própria vontade e muitas vezes essa vontade nos beneficia, uma restauração, um casamento, uma cura milagrosa ou uma porta que antes andava fechada e agora se abre, Deus é desse jeito, não dá anúncio, não diz quando vai vir, quando vai sair, quando vai fazer, quando vai parar, quando vai andar, ele é Deus, ele faz como quer. Eu vou pedir para que você abra aí no livro de Salmos, nesse capítulo de número 19, vai dizer assim, o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram, cada dia fala dessa glória ao dia seguinte e cada noite repete isso à outra noite, não há discurso nem palavras ou não se ouve nenhum som, no entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. É justamente tudo o que eu estava falando para vocês, desse jeito. A Bíblia diz aqui que cada dia fala da glória dele ao dia seguinte e cada noite repete isso ao dia seguinte. Se você não estiver atento ao que você está vivendo hoje, provavelmente amanhã você estará confuso acerca daquilo que Deus está fazendo. A palavra diz que cada dia fala dessa glória ao dia seguinte. O que você viu hoje da parte de Deus? Você parou para ler a palavra, para orar, para falar com Deus, meditar? Se você não fez isso, esse dia provavelmente não lhe falará nada no dia seguinte, porque é preciso estar atento ao dia em que se vive, para que amanhã ele possa falar o que viveu hoje para você. E aí, irmão Leandro, mas eu não vi nada acontecendo hoje. Bem, eu garanto para você que algo aconteceu. Não aconteceu o que era segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus com certeza aconteceu. é porque você não parou para ver isso, porque você está muito focado no que você quer que Deus faça. Mas você acha mesmo que Deus está parado? Que Ele não se move? nem por bem, nem por mal, nem por mal sobre a tua vida? É fato. Isso é fato. Deus não precisa de alarde. Ele não precisa quebrar um prato para que as pessoas vejam que Ele está fazendo algo. Oh, olha lá, Deus quebrou um prato. Deus quebrou um prato. Agora eu vi que Deus está fazendo algo, porque antes eu não via Ele quebrando um prato. Deus quebrou um prato. Não importa se você não está vendo nada acontecer. Você sabe uma coisa. Deus está agindo. Versículo 3 vai dizer Não há discurso nem palavras e não se ouve nem o som. No entanto, versículo 4, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro. Deus está falando ou não está? Ele está falando. Pode não ter discurso de palavras, pode não haver som nenhum, mas o céu não se cala nunca. Se o inferno não se cala, por que você acha que o céu vai se calar? Ah, irmão, mas às vezes Deus se cala para a gente. Pois é. É verdade. Mas a maioria das vezes que Deus se cala com a gente, a gente sabe por quê. E como que a gente sabe? Porque Ele está falando mesmo no silêncio. Não há discurso nem palavras e nem se ouve som nenhum. O que é isso? Silêncio. O que Ele está querendo dizer no quarto? No entanto, a voz do céu não é ouvida. Deus, Ele fala. Talvez seja que você não queira ouvir o que Ele está mandando você fazer. Porque o que Ele está mandando você fazer, você vai precisar largar o que você quer. Renunciar. Entregar nas mãos dEle. E como você não quer fazer isso, você se faz absurdo. Ah, Deus não está falando comigo. Eu não ouço a voz de Deus. Mas é quando Deus manda largar o casamento na mão dEle. Entrega o seu marido na mão dEle. Entrega o seu marido na minha mão. Aí você fala. Ah, não estou ouvindo. Deus não está falando comigo. Eu duvido se Ele falasse assim. Vai lá. Vai lá que o seu marido é só para você chegar lá que Ele vai voltar para casa. Rapidinho você ouvia. Mas como as coisas não estão acontecendo do seu jeito. Você acha que Deus não está falando. Claro que Deus está falando. Lembra que Elias achava que ele ia vindo. Quando ele estava na caverna, que ele ia vindo fogo, não veio. Que ia vindo terremoto, não veio. Que ia vindo vento forte, não veio. Como Deus veio? No silêncio. Na brisa. Então, saiba disso. Deus, Ele está aí junto com você. Basta que você olhe para o dia de hoje. Que o dia de amanhã vai lhe falar. Ah, irmão, mas o dia de ontem não me falou nada hoje. É porque você não parou para prestar atenção no que aconteceu ontem. Pare. Ouça o que eu estou falando. Pare um pouco. E comece a observar as coisas ao seu redor. Comece a observar as coisas que estão acontecendo. Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. E você vai ver que Deus, Ele está falando a todo tempo. Sem exceção de nenhum minuto. Deus, Ele está falando com você. Isso é um fato. Isso é um fato. Não há discurso nem palavras. E não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro. E as suas palavras alcançam a terra toda. É porque talvez você queira que Deus sente numa cadeira e converse com você de voz audível. Você está lendo a palavra de Deus. Você está acompanhando pregações. Isso aí é Deus falando a todo tempo. Mas você não quer. Você quer algo sobrematório. Você quer que Deus apareça como um anjo ali no telhado do teu quarto. Falei, minha filha, eis-me aqui. Peça o que quiseres. Não. Não é assim. A voz de Deus, ela... Ela é bem... Ela é bem distinta. Mas somente para aqueles que confiam nele. Que esperam nele. Que acreditam nele. Aí você vai ouvir a voz de Deus a todo tempo. Para mim, Deus não tem se calado. Por quê? Porque eu me calei para o mundo. Quando você se calar para o mundo. Quando você se calar para os seus próprios desejos. Seu próprio querer. Você vai ver que Deus, ele... Ele continua falando. Através do dia, da noite, da natureza. Das árvores, da floresta, dos pássaros. Dos homens. Deus, ele sempre está falando com você. Pare hoje e sente. Diga, Senhor, quero te ouvir. Fala comigo. Não pergunte nada para ele. Não peça nada. Só diga, Senhor, eu quero te ouvir. Mostre a tua vontade. A tua fidelidade. Sou Leandro Barros. E esse foi mais um do dia que Deus abençoe a sua vida. Fiquei na paz.